A gente testa o som, assim, primeiro a minha voz, com máscara, para ver o que acontece. A gente testa o som, assim, primeiro a minha voz, com máscara, para ver o que acontece. Ela está na frente da música, sem dúvida. É, eu vou ficar mais pertinho também, porque essa câmera tem dois micrômetros, esse aqui é mais direcional, ele não vai muito para lá. E esse aqui que pega mais um bicho, qualquer coisa, a gente anula um pouco esse e dá para coisar esse aqui, mas eu acho que vai ser ok. Então você dá para ir aqui quando está. Aí eu falo olhando para você? Pode ficar tranquilo, não precisa olhar para a câmera, mas se você quiser também olhar, falar um diretão, assim, fica à vontade. Vou começar a te contar uma conversa, para quem que é. A gente no Teatro Oficina está fazendo uma peça chamada Esperando Godot. Essa peça foi escrita por um irlandês chamado Samuel Beckett, em 1952, bem no pós-guerra, assim. E a história de dois vagabundos, dois moradores de rua, duas pessoas que moram na rua, que é o Vladimir, o Estragão. E que eles, todo dia, eles vão até um lugar, que a única referência que tem é uma árvore, encontrar uma pessoa que nunca chega. Godot. E aí, de vez em quando, chega um mensageiro que chega e diz assim, olha, o seu Godot manda dizer que não pode vir hoje, mas vem amanhã, sem falta. E isso causa uma imobilidade neles, porque eles não sabem muito bem o que eles fazem. Às vezes eles pensam se matar, você tem uma propriedade de corda? Ah, não, não trouxe a corda hoje. Será que esse galho da árvore aguenta? Não, ele não aguenta. E aí eles, o que a gente faz então? Vamos embora? Então vamos embora? Não podemos ir embora. Porque estamos esperando o Godot. E aí essa pedra, Godot, né, que em inglês é uma brincadeira também, entre várias coisas. Quem é Godot, né? Começa quem é Godot, mas God, né, Deus e tal. O que é essa conversa contigo, que é para gerar o material para o programa da peça e também para a gente colocar no ar na TV Usina? É como essa peça, uma peça muito famosa, montada bastante no ocidente, assim. Ontem a gente conversou com o professor Sidney, da perspectiva, assim, o que é que esperar Godot? Para a situação que vocês vivem nesse momento? Porque essa conversa é para a gente tentar trazer a peça para agora. A gente tentar localizar essa peça agora, para ver... Não é a mensagem que a peça passa, mas, assim, que ações a peça incita. Como você desespera Godot, assim, né? Então, eu acho que a gente pode começar, assim, dessa perspectiva, eu acho, da diferença de cultura, uma cultura que espera, alguém que vai chegar, que vai salvar, mas não chega nunca. E de vocês, por exemplo, da cultura Tupinambá, de vocês. Ah, beleza. Aí eu falo sobre... Eu vou ficar aqui muito mais de jeito, assim. Acende aqui. Eu subi lá no alto do tempo Só pra ver a fundura do mar Eu subi lá no alto do tempo Só pra ver a fundura do mar Dança homem, dança mulher E as encantadas da beira do mar Dança homem, dança mulher As encantadas da beira do mar Eu subi lá no alto do tempo Só pra ver a fundura do mar Eu subi lá no alto do tempo Só pra ver a fundura do mar Na tradição que a gente foi criada Pelo menos a meia familiar A gente, quando a gente canta A gente não vai pra um lugar futuro Pra um lugar fora daqui Pra um lugar fora da terra Fora da natureza encantada Nem pro céu Esse céu idílico De algumas religiões Nem pro inferno Que algumas religiões diz, né? Então a gente canta E fica aqui mesmo Por isso que a natureza É muito encantada pra gente Então, nessa temporalidade Essa música fala do tempo A gente pensa, acredita Que o por vir já é Então o por vir é agora É sempre agora Ele não é A gente não fica projetando Uma utopia Uma utopia de um sonho Que nunca vem A gente projeta a utopia hoje Por isso que a gente fala Que a gente vive sonhando A gente sonha acordado Porque a nossa vida Todo dia já é um sonho Todo dia é a construção Desse por vir O por vir já é hoje O sonho já é hoje Então a gente vive No mundo da encantaria No mundo dos encantados No mundo dos sonhos Quando nós deixarmos Essa forma física Carnal Humana Seremos outros seres não humanos Um pedaço de folha A erva que está nesse cachimbo Uma semente Um pedaço de céu Um canto da água do rio Um canto da água do mar E por isso que Nós não esperamos muito A gente não espera A gente faz E constrói E a nossa temporalidade Quando a gente faz uma oca A nossa oca Ela é temporária Minha mãe costuma dizer Que nós somos igual jabuti Nós carregamos a nossa casa Nas costas A gente não constrói uma casa Permanentemente Para durar anos e anos E anos Poupando dinheiro Poupando as vidas Então a gente não espera muito Não espera muito Por isso que nós chamávamos Essas terras De Pindorama Pindoba Pindora Pindoba é uma palmeira Irama é uma terra das palmeiras Então nós já nos imaginávamos Que já estávamos Aquilo que os guaranis falam De tecoá Nós já nos imaginávamos Que nós já estávamos Na terra Que seria o paraíso Então a gente não tem Essa muita perspectiva De esperar Esperar Por vezes a gente Ouve as pessoas falando assim Ô Cazé E a demarcação Que nunca sai E a demarcação Desses terras Que nunca sai Todo ano Todo ano Vocês lutando A do meu povo lá Tupinambá Do Olivensta Então desde 2009 E o STF Não demarca O governo Não demarca E que Então vocês ficam frustrados Por esperar Não A gente é o que demarca O governo O estado Não demarca A gente vai lá E demarca A gente faz a retomada A gente vai retomando A gente está numa ocupação Aqui na ocupação 9 de julho É lindo O que é feito aqui É isso Se o estado Não dá moradia Se não dá Na demarcação A gente vai e faz A gente vai e faz A gente vai e faz Então a gente não fica Muito esperando O Godô O Godô é construído Todo dia Toda hora Com a gente Desde que a gente acorda Até a hora Que a gente vai dormir A gente faz 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 E vai construindo A gente não espera A bondade Ou a maldade Dos outros A gente constrói As nossas vidas E como é que faz Porque nesse momento Assim E que domina muito Esse pensamento messiânico Cristão em geral E eu estou falando De O pensamento cristão Messiânico E não só cristão Pensamento messiânico E como é muito importante Outras culturas Outras sabedorias Outras perspectivas Para que a gente possa Encontrar soluções Para as coisas E como é que faz Para difundir Essa cosmovisão Essa perspectiva É uma música assim É uma música assim Estava sentado No tronco Da jurema Pra que Mandou me chamar Ô jureme Ô jurema Pra que Mandou me chamar Jurema Preta É pau Ferra É madeira Que sou pã E sou eu Eu sou índio Eu sou guerreiro O índio Da aldeia Sou eu A nossa Cosmologia Ela é feita Também disso Nossos encantados Conversam com a gente Nós conversamos com eles A gente chama eles Para ramear Ramear Dançar com a gente A gente chama eles Para cantar Para dançar A gente ama Nossos encantados Os encantados nos amam Nós somos filhos Dos encantados E os nossos encantados Não tem gênero A encantaria Não tem gênero É E por isso que Quando um indígena Vai para uma outra religião Ele fica Desar Tordoado Ele perde o sentido Da vida Porque essas outras Regiões Elas sim Por vezes Não todas Mas algumas delas Ficam prometendo Paraíso Ter uma vida pia Na atualidade Para que depois Da morte Aí vem O paraíso O futuro Então você tem que sofrer Aqui na terra Numa purgatória Para conquistar o paraíso Isso acaba Fazendo com que as pessoas Fiquem atreladas A visão do pastor Nós não temos pastor Nós temos os pajé Os pajé Eles são os guias espirituais Da cura Assim como os morobixaba Que alguns chamam de cacique São nossos guias Então essa forma Então essa forma De ser nossa Essa espiritualidade Em si Ela já é Decolonial Nesse sentido Uma palavra Muito usada hoje Nós somos decoloniais Naturalmente Por isso que quando Desde 1500 Quando tentaram nos impor As religiosidades deles Nós fizemos o que Nós chamamos De Angá Caru Estou chamando de Angá Caru Nós somos comedores De alma Nós comemos A religiosidade dele E transformamos nelas Na nossa Por exemplo São Sebastião A gente faz uma festa Em janeiro Lá Em Olivensa Onde eu moro Uma festa Para São Sebastião Mas São Sebastião É quem? Oxóssi Oxóssi é o santo padroeiro Do movimento gay baiano Oxóssi É o que abre a mata Para os caboclos Do candomblé Oxóssi para a gente Não é um santo Oxóssi para a gente São Sebastião Para a gente É uma entidade Então a gente Indianizou Oxóssi A gente indianizou São Sebastião Nós comemos São Sebastião Espiritualmente Tornando ele Um tupi-chuara Um espírito familiar E essas outras Religiões Que ficam proibindo 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 Elas Acabam frustrando Sempre as pessoas Com esse paraíso Futuro Vinduro Na peça Tem um Os dois personagens Que esperam Que é o Vladimir Estragão Tem um momento Que chega uma dupla Que é o Pozo Que eles não sabem bem Se chama Pozo Se chama Bozo Se chama O Pozo Que ele vem Com um escravo Ele vem com uma pessoa Amarrada numa corda Carregando tudo Para ele Carregando uma cesta Que tem comida Carregando um chipote Carregando um banco Carregando tudo E o Pozo É o dono Daquele lugar Ele é o dono Daquelas terras A primeira coisa Que ele vê Aqueles dois Que vocês estão aqui Esperando Nas minhas terras Atualmente A situação Lá de vocês Em Olivença O Pozo É uma força Concreta Que impera Essas Como está lá A gente canta assim A gente enfrenta A gente paga caro A gente apanha A gente é preso A gente é defamado A gente é morto Nosso território Já estão falando Trinta mortos Desde que a nossa demarcação Saiu no relatório Da FUNAI Então a gente paga A gente faz o enfrentamento A gente enfrenta O ódio Deles Eles têm ódio Em relação a nós Nós não temos ódio Em relação a eles Porque nós Desprezamos eles Não é por raiva Por amor Ou por piedade A gente tem um desprezo Por eles Então eles vêm Para cima de nós Negando nossos direitos Que são aqueles Que se acham donos Os donos do território Os donos da terra Os donos do corpo A gente não quer a terra Para poder explorar A gente quer a terra Porque nós somos A terra A gente é a cor Dessa cor aqui Porque nós somos A cor da terra Nós somos a própria terra Então isso incomoda É a nossa forma De ser De trabalhar Incomoda eles Então O que a gente faz? É o enfrentamento mesmo Nós enfrentamos Enfrentamos Fisicamente Espiritualmente E não abaixamos A cabeça A eles Essa ocupação Insisto Quem está numa ocupação Aqui no 9 de julho É isso É o enfrentamento Quem não luta Por seus direitos Morre Mais ou menos A frase que está aqui E a gente fala Isso o tempo todo Nós estamos sempre lutando Por um direito sagrado Que é um direito Ao território A propriedade Tem uma história assim Foi uma vez Encontrei um rapaz Na beira do mar Com o filho dele Pegando o peixinho Que ficou Numa piscininha Que criou Quando a maré subiu E colocando no saquinho Falei Rapaz O que você está fazendo? Aí eu vou levar Para o meu filho Falei Irmão Ensina seu filho A olhar o peixe Onde ele está Se você levar Ele vai morrer Você vai apressar A morte dele É educar as pessoas Para ter uma relação Com a natureza Não de propriedade Não de pertencimento E nós temos Esse sentimento A peça começa Justamente assim Com um vídeo Que coloca Todas essas tragédias Todas essas catástrofes Para situar Que a gente está No momento Mesmo assim E a gente tem conversado Muito da perspectiva Que isso que tem acontecido Com a natureza Tem o nosso ponto de vista De achar Que é uma catástrofe E que olha O que a ação do homem fez Mas tem a perspectiva Também de insurreição Da própria natureza A natureza Como ela tem É um sujeito De direito E de ação Que você falasse Um pouco disso A natureza Não é vingativa Ela não está Quando tem a pandemia As chuvas Ela não está Se vingando A natureza Não tem essa propriedade De vingança Ela está dando Um baita recado Uma baita notícia Para as pessoas Que destrói Que maltratam a natureza Cuidem melhor de mim Cuidem melhor Da gente Da gente De nós Então Ela tem esse poder De dar recado De dar conselhos Por isso que quando a gente conversa Minha mãe já encantou Eu converso com ela Ouvindo o som do vento O som dos pássaros Ou como uma pedra A natureza É conselheira Ela está dando Um monte de conselhos Para nós Para que nós Façamos A relação com ela Voltemos a nos relacionar Sabe por que? Até a origem Da maioria das pessoas Não é só dos indígenas A maioria das origens Das pessoas Da boa parte das pessoas É de pessoas Que vieram da terra Que vieram da terra Que trabalhavam nas roças Os imigrantes Alguns que estão chegando agora As imigrações forçadas Os imigrantes forçados São pessoas que estavam lá Lida com a terra Então é fazer voltar Esse espírito De se pertencer A natureza Não como Ela pertencendo E nem você Se pertencer Não fazer É torná-la Uma propriedade Mas você Ser pertencente A ela Mais um ser Por isso Que é talvez Até a palavra Antropofagia Não sirva Não sirva Porque o homem Nunca foi o centro O ser humano Não é o centro Da nossa cosmologia O centro Não é o ser humano O centro É a natureza Como um todo É inseparável Não tem separação Aqui está o humano Aqui está uma cobra Aqui está um escorpião Aqui está um peixe Aqui está um pássaro Aqui está uma planta Aqui está uma árvore Essa árvore é minha irmã Ela Tudo isso aqui É o nosso irmão Na natureza E nós não somos os centrais Nós não somos os seres Mais centrais nisso Que Coloca por ter Essa Egofrenia Esse egocentrismo Das pessoas A gente tem pensado Muito nisso Nessa coisa que você trouxe Da antropofagia Se ela dá conta Se ela não dá conta A gente tem pensado Que eu não sei se é Mas a gente tem começado A pensar Se fosse refazer o manifesto antropópago Do Jorge Andrade Começar Só a cosmofagia nos une Não sei se também Mas se ela é precisa Se isso dá conta Ou se começa Se é um caminho Assim para isso Eu tenho plena certeza A cosmologia O universo A natureza É mais forte A antropofagia Que é uma palavra Que não é nossa Não é da língua tupi Não é da língua guarani Das línguas indígenas É uma língua Acho que vem de tradição latina Que tem o antropos O homem como centro Da comida Da alimentação Eu costumo dizer não Angá Angá Caru Angá é alma Caru É comer a alma Tupi Chuara Chará Tupi Chará Alma que é Irmã Que é irmandade Você não come Algo ruim Você come algo que é Da sua irmandade Então quando você vai Numa natureza Pega um fruto de uma árvore Você tem que pedir a licença Ô minha irmã Deixa eu pegar um fruto Quando você entra na mata Você tem que acender o cachimbo Você tem que ir lá Para a natureza Pedindo a permissão Se você ver uma cobra A cobra está te avisando Opa Aqui é meu território Calma lá Fique aí Eu fico aqui Ela não está te atacando Ela está te avisando Esse é meu território Então essas relações de respeito Te colocam num outro plano Você cai da sua centralidade Você sai da sua centralidade A coisa mais interessante Por exemplo Uma experiência Que as pessoas podiam ter É ir no meio da noite Fica numa mata Aí você vai perceber O quanto Não a sua insignificância Como se Mas como você Significa Não algo individual Você vai ter que contar Com a natureza Da proteção dela Se você não contar Com a proteção dela Se você não for Fazer o fogo Se você não for Procurar um abrigo Debaixo de uma árvore Se você não for Usar os galhos Se você não for Usar as folhas Você vai ficar Totalmente desprotegido Então essa relação De pertencimento De acolhimento Ela é mútua Você percebeu Muita diferença em São Paulo Depois de dois anos No sentido de Do que aconteceu Com essa cidade Prédio Que sobe Prédio Prédio Então Eu cheguei quarta Faz três dias Quarta, quinta, sexta Hoje é sábado Três dias Quatro dias Eu andei muito pouco Para São Paulo Eu tenho A gente fica Faz dois anos Que eu não venho para cá Dá medo Não só causa da pandemia Causa uma insegurança Muito grande A gente fica com medo Mas vindo para cá O que eu vi É muita gente Em situação de rua Morando na rua Mas isso me chamou Mais atenção Do que os prédios A situação das pessoas Morando na rua Aonde eu moro Aonde eu moro Lá nós temos o mar Tem a mata Tem a roça A gente não passa Perrengue A gente não passa Fome A gente sempre Tem a um lugar Para morar Porque a gente vai lá Tira a vareta Pega o barro Faz a orca A gente vai lá No mar Joga a tarrafa E já pega o peixe Vai lá no meio Da mata Pega uma jaca Pega uma manga Pega um caju Pega uma planta Faz uma roça Faz a farinha A gente sempre Tem o que comer Porque aqui as pessoas Não tem aonde plantar E aonde colher E aonde pescar E aí eu imagino Que o sofrimento Seja maior Mas eu sempre digo Quando eu vejo As pessoas aqui Em São Paulo Eu digo Elas são expulsas Da terra São os ancestrais Essas pessoas Ou elas mesmas Foram expulsas Das terras Que a elas pertencem E todos deveriam Ter esse direito De retornar Aos seus territórios Maravilha Nossa deu uma chuvinha Ela só fez assim Ela só fez assim Ela só fez Ela só fez Só uma coisinha Linda Que linda Deixa eu ver Vemos Tá? Tá rolando a chuvinha Grava aqui A gente quer dançar Pra chuva A gente quer dançar Amanalê Emikima Guaxupé Amanalê Emikima Guaxupé A chuva Desce Pra molhar O chão A chuva Desce Pra molhar O chão Pra molhar O chão E fazer A plantação Vai na plantação Obrigada Se você não for No ano Lá onde a gente mora A gente demarcou A gente demarcou O território Tomou As fazendas A gente tomou Se você ficar esperando que é meu, quantos morreram aqui sem se aposentar esperando então eu tive que fazer a recompensa desses filhos desses trabalhadores que largaram sua vida inteira então é isso, dá pra de volta a terra o amor a terra, plantando comendo, colhendo morando é por isso que a gente não fica esperando o Godô a gente faz o Godô é, Godô não dá pra esperar mais ele, tadinho, Godô meu filho, ó, já era Godô, quando tu chegar eu já fui ele chamou, não quis vir demorou, demorou, não precisa mais eu fiquei, ó não veio não veio, eu digo, eu tenho que agir Godô, meu filho não dá mais é isso também se quiser vir, não vai vir mais não e se quiser vir, vem agora eu vim no cantão pra dizer, caralho não dá mais pra você dizer o que é que você quer sozinho tem que me ouvir junto com certeza é? é isso que é o meu Godô Godô que me desculpe que o Godô nosso é esse estado brasileiro que tanta promessa fez mas que não cumpriu foi quase nada e eu como mulher, tu como indígena como povo originário fomos arrebatados e eu com uma origem preta botaram pra mim que eu não era nada que eu era uma parda descendente não sei nem quem né quebrando a minha origem vamos gravar? já começou? senta eu aqui agora queria vou dar uma paradinha aqui só pra me posicionar doutor, passa pra aqui ali, fica ali e as cadeiras? era bom trazer uma escadeira pra vocês quer que eu peça? não daqui a pouco quer que eu peça uma escadeira pra cá pra vocês trazem uma escadeira, galego você viu a filha desse sem vergonha, doutor? ei, doutor viu a filha, que coisa linda ei, só conhecia o pai, né? é, mas o vagabundo já tá lá na casa da outra, né? tem vergonha não pega tem vergonha não eu sei quando eu pego se ele passar uma cadeira, a gente começa quando o Putin entrou na Ucrânia eu falei assim tem certas horas que você tem que falar a linguagem do inimigo é a única linguagem que ele tem é a única oito anos o Putin aguentando aguentando é, então vai entender vou usar a linguagem que eles entendem então eu penso o seguinte tem hora que eu tenho que usar a linguagem que o galego entende entendeu? aí eu pego pesado e ele fica doido o povo falando mal da Rússia não sabe o que é que a Rússia aguentou oito anos a OTAN ameaçando é que é uma guerra que não é nossa e a gente é que tá já tomando né? sim é a oportunidade do Bolsonaro tinha, né? sim pra aumentar a gasolina de novo né? pra dar desculpinha pra dar desculpinha pra ter que pegar a terra indígena agora pra ter que pegar a terra indígena agora pra ter que pegar a terra indígena agora pra precisar de mineração de potássio de potássio verdade então bora a conversa é vou botar esse copo pra cá cai porra Godó pra Godó não vim tomar deixa meu viu? eu conquistei a conversa é exatamente essa que já começou né? essa peça que foi escrita dois caras que moram na rua que esperam e esse Godó não chega e eles pensam a saída que eles conseguem ver de vez em quando é se matar olha olha essa árvore será que aguenta? você tem uma corda ah, esqueci a corda e tal e Godó não chega não chega não chega e a gente tá conversando com você que não espera Godó não dá pra esperar então eu queria que você falasse um pouco disso assim como é preciso não esperar Godó e aí como começa? do jeito que você quiser ah tá sem me apresentar né? a gente ia apresentar por escrito mas se apresenta não, se apresenta por escrito tá bom tá bom olha eu já esperei Godó demais desde que eu nasci ainda mais num país sexista, machista patriarcal eu nasci mulher quando eu nasci mulher quando eu nasci mulher eu estava esperando Godó com uma promessa de que eu seria é... bem sucedida de que eu teria oportunidades que eu iria ser reconhecida pelo fato de eu ser mãe de eu ser a mulher que pare a mulher que tá sempre à frente de tudo dentro de uma casa né? dentro de um lar esperado e aí Godó as suas promessas não deu mais pra esperar eu tive que ir à luta eu tive que correr fugir correr, correr, correr e eu tive que ser meu próprio Godó todas as promessas que o Godó do Estado me fez eu tive que ir à luta pra buscar eu tive que ir à luta pra não morrer na mão do feminicida eu tive que ir à luta pra ter uma moradia digna pra botar meus filhos eu tive que ir à luta pra poder compreender um Estado que não é acolhedor que não tem escuta principalmente com nós mulheres e tive que ir à luta pra poder também fazer com que outras mulheres compreendessem que não adiantava mais esperar o Godó nosso Godó somos nós mesmos Godó, meu filho quando você chegar eu já fui tá quando você chegar eu já fui porque não dá pra esperar a vida ela é imediatista ela é dia a dia não dá pra esperar por moradia digna não dá pra esperar por educação não dá pra esperar por acessibilidade não dá pra esperar pela reengenharia do trabalho se eu não for atrás eu como mulher eu tenho sobrecargas de trabalho eu como mulher falaram a vida inteira que eu não tinha direito ao meu corpo que eu não podia fazer o que eu quisesse com o meu corpo inclusive botaram na minha cabeça que eu tinha que seguir tal religião né que eu tinha que apagar minha origem negra pra dizer que eu sou parda inclusive disseram que eu não poderia dizer que eu amo posso amar filho mas não gosto de ser mãe disseram pra mim que eu não podia fazer nada com meu corpo que não fosse entrega a um homem branco ou qualquer pessoa que dissesse o que fazer com meu corpo com a minha sexualidade é não me deram o direito nem sequer de pensar no que é gozar como mulher era só transar abrir as pernas parir e ter filho e eu não quero isso Godô não dá mais chega Godô e agora sim como liderança de um movimento né a gente vê que em São Paulo tem muita gente como os protagonistas da peça que é Vladimir Estragão que são duas pessoas que não tem casa e que é sem teto igual a mim exatamente e que é sem teto igual a você igual a mim que pago aluguel que eu aprendi contigo né que eu aprendi contigo isso como é que como é um trabalho precisa fazer um trabalho muito grande de convencer de ensinar pras pessoas que não precisa esperar Godô qual a maior dificuldade assim no movimento não na dificuldade institucional sabe a dificuldade interna é nós Godô na questão de nós que não temos onde morar e que a gente às vezes paga um aluguel caríssimo é e acha que tá bem que não tem que lutar porque não sou sem teto sem teto Godô não é aquele que mora em situação de rua o sem teto é aquele que paga aluguel é aquele que mora de favor é aquele que mora em co-habitações mora um, dois, três, quatro, cinco muitas vezes num único local todos dividindo aluguel o sem teto é aquele que nunca teve a sessão de uso que eu não digo nem a propriedade mas pelo menos a sessão de uso e pra nós e pra mim como líder de movimento sempre foi muito importante dar esse diagnóstico de um país que não pensa na permanência das pessoas numa casa num lar né é que o que existe é uma um direito que é constitucional mas que não é efetivado e que a legislação decorrente desse país afasta é eletista porque um trabalhador de menor renda ele não pode financiar uma casa e a casa ela não pode ser mercadoria ela é direito né, nós não estamos pedindo aqui Godô que eu vá morar num bairro como Morumbi Granja Viana eu sei as minhas condições sei as condições como liderança do trabalhador de menor renda o que nós queremos é o único direito de morar sem ter aquele cara batendo na porta e dizendo assim olha, se você não me pagar hoje amanhã você vai pra rua vou trancar os seus móveis e muitas vezes quando eu pago o aluguel que é caríssimo eu fico sem comer eu tiro da boca dos meus filhos e da boca de muitos a comida então é interessante Godô que você compreenda que na questão dos direitos efetivo de habitação não dá mais pra esperar você Godô eu fui a luta e eu ocupei coloquei famílias para morar na região central de São Paulo dignamente comendo as três refeições dia os filhos matriculados as mães trabalhando alegre tendo um ponto de encontro de escuta aonde elas podem muitas vezes dizer qual foi o Godô que ela estava esperando e que o Godô dela já está resolvido eu não sei nem o que perguntar mas... não tem mais com isso aqui? já... é... eu acho que é importante a gente aproveitar o espaço do programa no Sesc que vai ser distribuído para tomar aqui lotes seis, sete mil pessoas para a gente ter essa... essa... a situação dos prédios vazios né? que eu acho que isso é importante saber porque... aqui no Brasil não pega greve de aluguel né? porque a coisa da propriedade privada ela é muito na cabeça encrustada encrustada a questão do aluguel e a questão da propriedade aqui no Brasil ela é tão... ela tem um retrocesso tão grande que as pessoas não compreendem que... é... não é necessário ter a propriedade é necessário ter um programa efetivo aonde as pessoas possam ter uma sessão de uso eu estou aqui falando da... do centro de São Paulo aonde nós temos vários imóveis vazios abandonados com senhorios devendo IPTU e ISS por que não se pensar num programa onde essa dívida de IPTU e de ISS ela seja revertida no aluguel social aluguel social esse pra trabalhador de menor renda a gente não quer pagar nada não queremos nada de graça a gente quer pagar dentro das nossas possibilidades e digo mais Godô nós já adiantamos tanto de tanto de esperar que o nosso pensar é que tem que haver um equilíbrio entre o poder público o poder popular e o próprio privado porque só assim a gente resolve o problema de efetivar uma moradia digna nós não estamos pedindo aqui Godô eu Godô não peço aqui pra ser proprietária não quero ser proprietária eu não vou ser hipócrita de lutar contra a especulação imobiliária e criar proprietários pra especular o que nós estamos pedindo é morar dignamente num programa que seja um programa de acessibilidade aonde a gente possa morar dignamente por alguns anos né efetivando pagando dentro das nossas possibilidades e é possível assim como foi possível pro UNE nas faculdades particulares né é possível também se criar um programa para moradia aonde esses devedores de IPTU e de ISS possa transferir esses locais pra moradia popular e se pagando numa locação social se pagando né num valor num valor que seja apto para todos e o parque do Bixiga? puta que pariu! parque do Bixiga tem que acontecer eu estou no Bixiga aonde nós temos todas as curvas de rio e eu sou uma curva de rio porque lá atrás eu já ocupava aquele local né pra morar e efetivando que ali poderia ser efetivado um local pra convivência então nada mais justo nada mais glorioso do que o parque Bixiga o Bixiga merece ter um parque e ali está o local e sabe que uma das desculpas das coisas que fala a prefeitura é que na real o Bixiga precisa de prédio precisa de moradia o Bixiga não precisa mais ser adensado é mentira é mentira nós temos hoje na região da Bela Vista que é o distrito da Sé cerca de 70 mil ou cento e poucos mil habitantes e que todos já estavam alocados o que está acontecendo é que está havendo um êxodo um êxodo ao contrário estão transformando os bairros que eram baixos em bairros de classe média alto e de um outro público que não é família que é o público do solteiro que vai pra balada nada contra mas a gente tem que compactuar que se o Bixiga é capaz de adensar famílias também recebe essas pessoas mas não é necessário construir 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 tem um dado importante que eu aprendi com carne e bolos que São Paulo tem muito mais prédio abandonado do que gente sem moradia é isso esse é o grande tabu não e o que poderia ser uma sabe o governo podia jogar junto porque resolve a situação aqui pra lá é verdade zire três prédios que maravilha um esgulho de uma família riquíssima ali ó ali só tem ó uma só tem um local ocupado que eu não sei como conseguiram janelinhas coloridas né janelinhas coloridas mas o resto é tudo vazio olha pra aqui e se você adentrar mais um pouco tem mais outro prédio esse aqui que é novinho esse prédio esse é novo mas lá tem outro abandonado não é exatamente ao invés de resolver o abandonado constrói o novo aí tem um abandonado mas aí sobe o novo sobe o novo o abandona aqui é porque o estilo da puta é especulador mesmo porque a gente podia estar resolvendo não é o seguinte é que muitas vezes a prefeitura quem assume não tem tempo de ter um relatório completo da sua cidade nem conhece a cidade que faz gestão né é gente é isso é isso isso é meu Godô eu tenho que ser Godô eu queria te dar um presente porra acerto e eu vou ter que cantar aqui antes antes ó vou cantar aqui cantar aqui cantar aqui cantar aqui Quebra a cabaça, espalha a semente Corta a língua de quem fala mal da gente Quebra a cabaça, espalha a semente Corta a língua de quem fala mal da gente De quem fala mal da gente, corta a língua, arranca os dentes De quem fala mal da gente, corta a língua, arranca os dentes Isso aqui é um presente lá do povo do Pinává Pratino Isso aqui é uma Mucunã Eu sei, isso aqui é Mucunã Pra nós na Bahia é óleo de boi A gente esquenta aqui e bota aqui Pra Três-Só, pra fazer tatuagem Isso é óleo de boi faz com o carmen a transferência de tics transferência de que? de tics pra que? porque isso aqui é a chá a chá da sorte é, aproveitado deixa eu pegar a sua autorização de imagem ai que demais a gente vive no perrinho mas agora que o SESP está pagando a gente distribui também eu falei pra mim vou trazer uma farinha viu nossa por favor óleo de coca, azete de dendê óleo de coca, azete de dendê e a farinha os vinhos estão pra chegar daqui duas semanas vão vir de ônibus de lá pra cá é vocês vêm com o sato? porque tem uma turma que vai vir com o sato né? não, a gente vai vir independente a gente vem, eu já vi primeiro eles vão vir de ônibus meu amigo quando você precisar que vim assim pode vir nos procurar que aqui a gente tem local residência pra vocês ficarem tá? tá bom? pode ficar e pra fazer atividade assim? porra é? venha mande eu mande venha a gente vai trazer 30 kg de farinha mas é farinha que a gente faz viu eu sei aquela farinha torrada é isso você vem conversando ali? vem da onde? eu sou eu nasci no região eu nasci no região pra tomar um santo mesmo mas eu sou pra Salvador eu sou do meu santo de banhão na era de bambu eu sou do santo de verde 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 carne de bote carne de bote do caralho eu sou da gostosa eu amo também mas como eu decidi defumada então é isso aí eu sou do santo de verde novo mais hier nossa fã essa ne